Água do Batismo Do Pai nosso Deus Cristo veio ao mundo Com sede de amor Em seu sacramento Nos faz filhos de Deus Nos faz filhos de Deus Água revigora Nossa fé em Cristo Faz-nos inflamados No amor de Deus Santo sacramento Água na palavra Enche de alegria Os anjos de Deus Cristo veio ao mundo Com sede de amor E seu sacramento Nos faz filhos de Deus Nos faz filhos de Deus Amém? 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 Música Amém?